O que é a luz do mundo? Então ele tem, repare, no momento em que a terra se encontrava em trevas, o que disse Deus? Fala alto. Eu pergunto, no momento em que ele disse tal palavra, tal frase, o que aconteceu logo em seguida? Vamos ouvir. Muito bem. Então as palavras de Jesus não voltaram, as palavras de Deus não voltaram para ele o que? Vazia. E eu quero chamar a tua atenção para isso. Como tem sido a tua palavra dentro do trabalho que você executa? Como tem sido as palavras que saem da sua boca exatamente na função que você exerce dentro desse ministério? Será que o que você fala volta para você vazio ou volta com resultados positivos? Bom, não sei. É só olhar para tudo que você tem feito. É só parar e olhar os resultados do trabalho da força jovem na sua igreja. Porque se você, todo final de semana, tem contemplado uma igreja vazia, não tem poder em você. A palavra que sai da tua boca não tem efeito nenhum. Não traz vida, não traz sabor, não traz luz. Quando a viúva ouviu o profeta dizer que o filho dela ia ter vida e trouxe vida ao filho daquela viúva. Quais foram as palavras que ela disse para o profeta? Agora, agora sei o que? Que tu és homem de Deus. Porque a palavra na tua boca é o que? É verdade. A juventude e toda a população brasileira e no mundo todo está cansado de palavras. De palavras, o mundo está cheio. De conceitos, preceitos, dogmas, ensinamentos, doutrina. Quantas religiões ou segmentos religiosos, quantas denominações existem? Milhares. Milhares. Milhares de palavras. O povo está cheio. Estão cansados. As pessoas querem ver se a palavra que você está falando, ela é o que? Verdade. Mas a palavra que sai da tua boca só é verdade quando provoca milagre. Quando a sua ação provoca uma o que? Reação. E é isso que você tem que ver no seu trabalho. Porque se você é um líder que chega diante dos seus jovens, abre a boca e abobrinha, 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 abobrinha. O que é que vai... você vai formar o que dentro do grupo jovem? Abobrinhas. É o que vai ter. Você e eu somos passadores de quê? Sim. Passadores de espírito. Não de informações. Não de doutrina. Não. Nós não somos passadores de doutrina. Não somos passadores de informações. Nós somos passadores de espírito. Essa é a nossa função. Foi para isso que eu e você fomos chamados. Por isso Jesus se dirige a cada um de nós, os discípulos, como luz do mundo, sal da terra. Porque nós temos o poder de trazer vida. E você foi colocado na liderança, seja de uma tribo, seja de uma igreja, seja da sede regional e do trabalho da região. Você, nós, pastores, no estado, num bloco, numa região, você foi colocado como secretária, líder do jovem, nota 10, se liga 16, dose mais forte, esporte, cultura, VPR, Uniforça. Existe uma função. Deus confiou em você. Mas você está trazendo vida, está trazendo sabor, está trazendo luz para aqueles que te ouvem. Não sei. Veja o resultado do seu trabalho. E isso eu digo também, não só no ministério, tá? Você talvez trabalhe numa empresa, mas o seu trabalho não cresce. Não desenvolve. Na sua família, todo mundo já está lá na frente, você está aqui atrás. E o pior de tudo, os que são da sua família não confessam a mesma fé que você. Às vezes estão lá na frente de você. Que diz ter fé, está onde? Aqui atrás. Porque você tem que trazer veracidade às palavras que saem da tua boca. Por isso que você não pode, nós não podemos simplesmente ficar jogando palavras para os jovens. Porque a juventude está procurando um líder. Você que me acompanha, tanto do Brasil como fora do Brasil, os pastores que saíram daqui, como o pastor Fábio, que estava aqui em São Paulo, o pastor César, que agora está lá na Venezuela, o pastor que está no Chile, o Leandro. Todos saíram do Brasil, saíram daqui, estão lá no outro país, tomando conta, fazendo trabalho. E vocês foram colocados aí para trazer vida, para trazer sabor. Você me acompanha do Amapá, numa igreja distante, você está só me ouvindo, não está nem me vendo. Será que é mera coincidência o fato de você estar aí? Não, é porque Deus acredita no seu potencial. E Ele acredita que você foi colocado nessa igreja, que para muitos é um lugar distante, mas você está aí, é porque você foi colocado para trazer a luz para essa comunidade. Você foi colocado numa igreja onde o local é muito perigoso, principalmente os que me acompanham do Rio de Janeiro, às vezes a sua igreja é dentro da favela. De vez em quando um tiroteio, você está aí porque você é luz nesse lugar. A juventude de toda a cidade, desse bairro, do estado, do país, foi confiado em suas mãos para trazer vida. Nós temos a responsabilidade de trazer vida. E é isso que você tem que começar a despertar. Não foi o pastor que confiou em você, foi o homem da cruz. Conhece ele? Jesus Cristo. O homem da cruz, que carregou uma cruz, nela morreu, foi tirado e ao terceiro dia ressuscitou. É exatamente esse Deus que nós queremos, foi Ele que te escolheu. Não existe mera coincidência. Você é a pessoa responsável para trazer sabor para o projeto que você está cuidando. Mas nada acontece se você não fizer alguma coisa. Você tem que provocar alguma coisa. Quem tem Jesus dentro de si? Levante as mãos. Fica com a mão liguinha, deixa eu dar uma olhada. Os outros estados também. Levanta a mão. Todo mundo que tem Jesus no coração, pode abaixar. Muito bem. Jesus está em você, está ou não está? Em João capítulo 1, João capítulo 1, ele diz que ele é o quê? O verbo. Sim ou não? Eis que era o verbo. E o verbo estava com Deus. Sim ou não? Espera aí. O verbo estava com Deus no dia da criação. Depois ele, o verbo foi entregue aos homens. Vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos quantos me receberam, deles o poder de serem feitos os filhos de Deus. Quem recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador? Levante as mãos. Então, quem está dentro de você? Quem é Jesus? O verbo. E o que é verbo? Ação. O que é verbo? É ação. Verbo é ação. Muitas pessoas nessa fogueira santa já fizeram, vão fazer essa, e fizeram todas, desde quando fundou a Igreja Universal. E estão na miséria. Por quê? Porque a ação dela é do salário que ela recebe até o altar, e braços cruzados, esperando que Deus faça alguma coisa. E ela esquece que Jesus é a ação dentro dela. Não adianta simplesmente você chegar e pegar o trabalho da Força Jovem, através do Jovem Nota 10, da educação, cultura, esporte, e esperar que isso, sozinho, vá desenvolver. Você é o verbo. Jesus está em você. No momento, presta atenção, no dia da criação, disse Deus, haja luz. E? Peraí, se Jesus é o verbo, quando Deus disse, haja luz, quem foi fazer a luz? Jesus. Haja firmamento. Quem criou firmamento? Jesus. Haja, ajunte-se o mar num só lugar, e apareça a porção seca. Quem fez isso? Peraí. Então, Deus dava a ordem, e Jesus executava. Quem tem Jesus no coração? Quem tem a fé de Jesus Cristo? Quem tem o nome de Jesus? Peraí. Quem tem o Espírito de Jesus dentro de você? Pelo amor de Jesus Cristo, meu amigo. Desperta. Porque se o Espírito de Jesus está em nós, antes dele ser levado aos céus, ele disse, ide por todo o mundo e fazer o quê? Preguei o Evangelho, fazer discípulos, curar, liberta. Peraí. Ele já deixou uma ordem. O problema, sabe o que é? É que a gente está esperando o outro fazer. Não é o outro que tem que fazer, sou eu. Somos nós que temos que fazer. Porque dentro de você está Jesus. E Jesus é quem? É o verbo. Jesus é a ação de Deus aqui na Terra. Quem é a ação de Deus agora aqui na Terra? Hein? Fala alto. Isso aí. Você. Somos nós. Nós somos a ação de Deus aqui na Terra. Eu pergunto, será necessário enviar outro Cristo para morrer no madeiro? Já foi feito isso. E esse Cristo ressuscitou e derramou o Espírito dele sobre toda a criatura. Você recebeu de graça o Espírito Santo. E ele fez isso acreditando que quando ele estava subindo, ele deixou uma mensagem. Ide. Ele subindo falou, ó. Ide. Será que ele tem que falar de novo? Quantas vezes ele tem que falar para a gente ir? É uma só. Até porque, no dia da criação, você sabe que o nome é planeta Terra. Mas a água estava tomando conta do planeta. Tem mais água do que a Terra. Já reparou? Mas se você ler na criação, está escrito assim, ó. Ajunte-se as águas num só lugar. E apareça a porção seca. O ajuntamento dos mares chamou Deus... O ajuntamento das águas chamou Deus de mar. E a porção seca de quê? Terra. Você reparou? Já foi para uma praia e ficou olhando a onda? Ela vem com toda a velocidade. Vem ou não vem? Ela vem com força. Mas quando ela toca na areia, o que acontece? Ela faz o quê? Ela volta. Por que ela volta? Porque ela está sobre uma ordem. Porque há milhões de anos atrás, Deus disse assim, ó. Ajuntem-se as águas num só lugar. Então, por mais que o mar tente tomar o seu espaço, quando ele toca na areia, ele lembra que ele está sobre uma... Ordem. E eu estou falando do mar. Que não tem ouvidos para ouvir. Que não tem o cérebro que você tem. E que não tem o Espírito Santo. Como é que o mar consegue obedecer a ordem que foi dada há milhões de anos atrás? E nós vivemos quebrando a ordem de Deus. Porque ele já disse. Antes de ser levado aos céus, ele disse uma palavra de três letras. Qual é? Mais alto. Mais alto. Mais alto. É isso aí. Ele disse it. Aí você sai daqui toda segunda-feira, você me acompanha por videoconferência. Que bacana essa reunião. E amanhã você não faz? Nada. É a mesma situação que Pedro. Quando Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Ele respondeu o quê? Sim, senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro continuou o quê? Pararam, sentado. Pela segunda vez, Pedro, tem certeza que você me amou, senhor? Lógico, eu te amo. Então, vai lá, apacenta as minhas ovelhas. Permaneceu onde? Ele só queria estar no meio. Tem gente que só quer estar no grupo, mas não quer ir até o povo. Porque Jesus, meu amigo, está lá fora. O povo é Jesus. Jesus está lá. Quando foram procurar Jesus, ele estava no meio de quem? Dos ricos. Quando eu digo rico, eu quero dizer assim, das pessoas que estavam bem. Não, ele estava no meio dos leprosos. Ele estava no meio dos cansados, soprimidos, sobrecarregados, endemoniados. Não era ali que ele estava? Então, Jesus falou, Pedro, pela terceira vez, tem certeza que você me ama? Senhor, eu estou ficando até mal. É lógico que eu te amo. Então, levanta, vai e apacenta as minhas ovelhas. Porque Jesus, ele é o verbo. E ele estava tentando mostrar, Pedro, desperta, cara. Eu sou o verbo e agora você é o verbo. Eu estou indo embora. A ação de Deus aqui na Terra não sou mais eu. Porque durante três anos e meio fiz a minha parte. Morri no madeiro com vocês, cara. Ressuscitei dentre os mortos. Agora eu vou ser levado aos céus. Vai e faz o que tem que ser feito. Isso quer dizer que quando acabar essa videoconferência, é para você fazer o quê? Ir e fazer o que tem que ser feito. Porque não há necessidade nem mesmo de te explicar o que tem que ser feito. Porque a Força Jovem já tem uma cartilha. A Força Jovem já tem um trabalho. Aonde todos os nossos jovens têm ocupação. O jovem chegou na igreja, coloca ele para praticar esporte. Coloca um líder do esporte. Coloca um monte de grupo de coral, de coreografia. Só aí você vai ter um número imenso de jovens dentro da igreja. Monta um time de futebol de salão, um futebol de campo masculino, feminino, um time de bolo e basquete. Se você for criando ações, o grupo vai crescer. Porque toda ação provoca o quê? Uma reação. Isso aí é um fator muito simples. É só você seguir essa regra. É como fazer um bolo, seguiu a regra, seguiu a receita, vai dar certo. Vai dar certo. O problema é que a pessoa, ela quer tudo instantâneo. Você sabe que comida instantânea não é tão gostosa, não é? É gostoso. Uma macarronada, qual a diferença da macarronada para o miojo? Os dois não são macarrão? Bom, mas é muito diferente do outro. Sim ou não? O miojo é aquela coisa que é química pura. Você coloca três minutos ali no micro-ondas. Ainda pior, cop noodles. Aquele copinho. Aquele é do cão. Aquele é do que você aqui, troço duro, comeu. Troço ruim, rapaz. É melhor uma macarronada, a bolognese ou um cop noodles? Ah, pelo amor, não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Eu estou colocando esse exemplo para você poder despertar. Nada vai acontecer se você não fizer alguma coisa. Você tem que chegar na tua igreja, você lida, tem que traçar estratégias. Você é como Deus. Um Deus que fez um pouco menor do que Ele. E Ele te deu poder e autoridade para você mudar a situação daquele local, daquele bairro, daquela cidade, daquele estado e desse país. Nós somos os responsáveis para trazer vida para esses jovens. Pega o projeto Força Jovem Brasil Cultura e monte na sua igreja. Olha, eu vou montar um coral aqui com 30 jovens. Eu vou montar um grupo de coreografia com 20 rapazes e 20 moças. Só aí você já tem quantos jovens no grupo? 40 nada. 30 mais 40? 70. Olha, inclusive vou montar aqui um time de futebol. Titular, reserva. Rapaz, você vai ver que você vai ter dentro do grupo jovem mais de 100 pessoas envolvidas. Agora o jovem chega aqui à nossa igreja e só assiste a tua reunião. E eu nem sei se ela é tão boa. Eu não sei se você tem dado miojo ou macarrão, entendeu? Eu não sei se você tem dado cop noodles ou você tem dado o quê? Uma macarranada bolonhesa, gostosa, aquela que a vovó faz. É ou não é? Eu não sei o que você está oferecendo por essas atividades. Para que os jovens possam se encontrar. Não seja egoísta. O que é o egoísta? Só você faz. O grupo jovem não cresce pelo pastor Jean. O grupo jovem cresce por todos os jovens que compõem a força jovem. Porque cada um trabalhando é uma engrenagem que não para. E essa locomotiva vai avançar cada vez mais. Por isso que eu pergunto. Para ou continua? Continua! Tudo bem, mas você me responde e continua com a sua boca. Mas às vezes no estado que você está, de onde você me acompanha, está tudo parado. Nada funciona. Não funciona. E o pior de tudo, quando troca o líder e coloca uma outra pessoa que absorve o espírito, passa a funcionar. Aí que é vergonhoso. Aí é vergonhoso. Você saber que depois que você saiu, o trabalho andou. É ridículo. Pior do que ir para uma guerra e não ir. É o covarde. E receber com aplausos aqueles que foram e voltaram com a vitória. E você lembrar que nem ao menos tentou. Derrotado não é quem tenta. Derrotado é aquele que se autoderrota ou nem menos o quê? Tentar. Porque já existe o trabalho. É só fazer ele. É só fazer. E você fazer com que todo mundo trabalhe. E você ali coordenando e passando vida. Na hora da reunião, passa a vida. Poxa, pega o exemplo que nós temos dado aqui em São Paulo. Se pelo menos isso serve para ajudar você. O nosso exemplo aqui. Porque no que diz respeito à ação social, nós temos procurado fazer com toda a nossa força. Sim ou não? Mas não deixe de fazer o espiritual. Porque a caravana África dos Apóstolos está salvando milhares de jovens. Quem aqui, nós já fomos na sua sede regional ou você participou de uma das caravanas que nós fizemos? Levante as mãos. Como é que foi? Foi fraco ou forte? Forte. Quem aqui, você saiu de lá renovado depois da caravana? Eu também. Eu saio da caravana maravilhado. Eu nunca vou esquecer, eu acho que foi em Guarujo, foi em Grajaú. Foi em Grajaú? Aquele rapaz manifestado com demônio. O Luiz, né? O Luiz manifestado com demônio. Demônio bravo, olho virado com o espinho do sangue. Um troço horrível. O diabo falou que ele era fraco. E de repente, quando a gente expulsa, liberta. Ele vira para vocês, põe a blusa do grupo jovem e grita o quê? Eu sou forte. Você que viu esse clipe chega a arrepiar. Sim ou não? Aquele dia a igreja, o céu desceu e o inferno. Vocês escutaram os demônios gritando? É isso que acontece. Porque você tem que fazer todo o lado social, que é o trabalho da Força Jovem Brasil. Mas nós não deixamos de fazer o lado espiritual. E na hora chamamos os jovens, eles se batizam nas águas, recebem o Espírito Santo. Já convidamos para fazer a obra como obreiro e recrutamos pastores. Então, você dizer para mim que não tem como você desenvolver o trabalho da Força Jovem na tua igreja, durante todo o período que você está, como é que pode eu, em uma reunião, consigo fazer tal coisa? É isso que eu não consigo entender? É sinal que, na verdade, você é que não quer fazer. Porque a palavra que sai da tua boca não sai com vida. Ela não tem veracidade. Por isso que, quando você fala, os jovens não acreditam. Os jovens não acreditam. E a pior coisa que tem é você cair de discrédito do povo que você lidera.